Mas relaxa, se um furo na cabeça correspondesse a alguma coisa, minha namorada era um alienígena, cara. Minha namorada era um furo aqui que caiu com o dedo, praticamente. E ela, aparentemente, ainda não descobri nada alienígena. Vocês não acham bem estranho. Enquanto é isso. Galera! Espero que eu não acesse esse vídeo. Ó! Pessoal! Valeu, galerinha! Obrigada aí, essa parte. O que eu tenho pra te mostrar aqui, na verdade a gente já viu, mas não custa revisar a famosa lei de Cullo, mas antes disso, lei de atração das massas, o famoso, com certeza, nosso querido Newton, foi o primeiro ser humano que percebeu, que explicou o fato de os objetos caírem com o mesmo raciocínio que ele explicou que a Lua orbita a Terra. Ele percebeu que pra Lua orbitar a Terra, como a gente percebe daqui, só se houvesse uma atração entre elas, afinal, ele já sabia que um corpo que está andando tende a continuar em linha reta, com velocidade constante. Certo? Então ele percebeu, se a Lua não passa reta e não vai embora, é porque, se ela faz uma curva em torno da Terra, é porque massa atrai massa. Assim como nós estamos sendo atraídos pela Terra. Antigamente a galera achava que as coisas dos céus tinham leis divinas, leis diferentes das coisas terrenas. Newton foi um dos primeiros caras que viu, não. O mesmo fenômeno que explica isso é o que gera a órbita da Lua em torno da Terra, é o que gera a órbita da Terra em torno do Sol. E pra que isso acontecesse dessa maneira, só tinha uma matemática que podia explicar a atração. A força de atração entre duas massas é diretamente proporcional ao produto das massas desses corpos. Inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses corpos. É verdade, ele sabia que pra poder achar o valor da força tinha uma certa constante, que ele chamou de constante gravitacional universal. Mas na época ele não conseguiu fazer experimentos que permitissem calcular o valor dessa constante gravitacional universal. Lembrando que Newton fez esses desenvolvimentos por 1600 e cacetada pra 1700, enquanto a constante gravitacional universal foi calculada em final de 1800 e pouco, pelo Cavendish, que era outra, foi bem posterior então. Mas o que eu quero que tu saiba? Que se dois corpos estão se atraindo e eu dobro a massa de um deles, a força de atração, dobra. Dois corpos, triplico a massa de um deles, a força de atração, dois corpos, triplica uma, quadruplica a massa do outro. Quatro vezes três, doze vezes mais força. Beleza? Certo? Doze clica e volante. Galerinha, porém, quando nós vamos mexer na distância, as coisas mudam. Se eu dobro a distância entre dois corpos, diminui quatro vezes, tudo bem? Porque tá aí na parte de baixo, concorda bem? Que vai aumentar quatro vezes o número que eu não volto e vai dividir. Se eu triplico a distância entre dois corpos, diminui nove a força. E finalmente, se eu aproximo dez vezes... Dez vezes dez, cem, aumenta em cem vezes a força. Agora eu aproximei. Tudo bem pra vocês? Tu viu como é simples? Se eu falo em termos de massa, é diretamente proporcional. Se eu falo em termos de distância, tu eleva ao quadrado antes de responder. E é inversamente. Tudo bem? Tu imagina, o Coulomb foi um cara que estudou muito a física. Ele estudou tudo o que o Newton tinha dito. Ele estudou a lei de tração das massas. Ele sabia como a lei de tração das massas funcionava. E começou a estudar a interação entre cargas elétricas. E tu já sabe do ditado popular os opostos. Coulomb já sabia que quando ele pegava duas cargas positivas, elas sofriam repulsão. Galerinha, se eu pego duas cargas positivas, elas se repelem. Se eu pego duas cargas negativas, elas se repelem. E se eu aproximo uma positiva de uma negativa, os opostos se atraem. Isso é conhecido como lei de Dufay. Nada de mais. Mas o Coulomb não estava satisfeito. Ele queria descobrir a relação matemática que permite calcular essa força de atração ou repulsão. Vamos ao laboratório. Coulomb, então, prendeu cargas elétricas num aparelho que mede força. O famoso dinamômetro. Então ele foi lá no laboratório, montou um esqueminha com dinamômetros. Ele conhecia o valor das cargas. Vamos chamar de carga 1 e carga 2. Já que é ele que montou o sistema, ele sabia também a distância entre as partículas e ele foi anotando os valores na tabela. Aí, Coulomb, primeiro, anotou o valor da força. Claro que tem que ser a mesma força nos dois dinamômetros, né? Porque é a lei da tração e reação, não é isso? Mas, para garantir, então, ele colocou o dinamômetro nas duas cargas, leu, confirmou, pô, beleza, anotou. Aí ele foi lá e alterou só essa carga, dobrou essa carga. Adivinha o que o dinamômetro acusou? O dobro da força. Ele roubou, legal, faz sentido, faz sentido. Ele foi lá e triplicou uma outra carga. O que o dinamômetro indicou? Triplicou a força em relação à situação antes de triplicar. Depois que ele duplicou uma e triplicou outra? Seis vezes. Duas vezes três e o dinamômetro acusou seis vezes mais força. Ele, oh, faz sentido, legal, legal. Para espanto dele, quando ele dobrou a distância entre as cargas e repetiu o experimento? Diminuiu quatro vezes. Diminuiu quatro vezes. Aí ele, opa, aí se arrepiou, aí ele se arrepiou. Opa, peraí, peraí, será possível? Quando ele aproximou as cargas dez vezes, aí ele falou, meu Deus, é igualzinho à lei de atração das massas de Newton. Só que ele não podia simplesmente usar a mesma fórmula e presentear o Newton morto com essa descoberta incrível. Aí ele, ah, vou puxar para o meu. Então, oh, força igual depende do valor das cargas multiplicadas inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aqui, constante. Isso aqui é uma constante eletrostática. E já que a carga pode ser positiva ou negativa, para não deixar isso mais ou menos atrapalhar a nossa vida, módulo. Pronto. O que eu queria que tu percebesse é que quem faz conta de atração gravitacional faz conta de atração ou repulsão elétrica. O único perigo é que as cargas, quando são escritas, são escritas com microcoulomb, que é 10⁻⁶, nanocoulomb, que é 10⁻⁹, mais raro. E é a única coisa que pode te complicar. Outra curiosidade interessante, apesar da lei matemática ser a mesma, de certa forma denunciando que o criador é o mesmo, né, para quem gosta da ideia de criação do universo, constante gravitacional universal é 6,67 vezes 10⁻¹, enquanto a constante eletrostática do vácuo é 9 vezes 10⁹. Enquanto uma é 9 bilhões, a outra é 0,0000006, 6,7. Certo? Ou seja, para que tu sinta a atração entre duas massas, as massas têm que ser enormes, ou uma delas, pelo menos, enorme. Aí, opa, aí tu sente a atração. Em compensação, carga elétrica, por mais diminuta que seja, já dá uma atração considerável. Tanto que são as cargas elétricas que o giz adquiriu que fazem ele estar grudado na parede agora. Porque a Terra continua atraindo o giz, não é? Se ele não cai, é porque ele está grudado por alguma força no quadro. Força elétrica. Porque quando eu atrito o giz com o quadro, ele sofre eletrização por atrito, e os opostos se atraem. Olha que legal. Por isso, independente do material que eles passam no quadro, fica horrível descrever, porque aí não ocorre eletrização por atrito, e aí o giz não gruda. A caneta também tem eletrização. Com certeza, a caneta também tem eletrização. Aquele quadro branco, né? Dependendo do material que tu passa ali, acaba com essa eletrização adequada. Posso fazer um minuto? Claro. Só porque calça jeans tem mais atrito do que tem outros tipos de giz? Olha, na verdade, eu acredito que seja pela própria estrutura. Se tu for perceber, quando tu passa a mão no jeans comparado com outras calças, ela tem mais ranhuras. E como a força de atrito está relacionada com a interconexão das ranhuras, é possível que o jeans gere esse atrito um pouco maior. Mas também é possível que existam superfícies onde o jeans deslize melhor que outros materiais. Certo? Então, galerinha, olha só. Newton, só para botar as unidades. Newton, metro. Newton, coulomb, quadrado. Aliás, aqui é quilograma ainda. Quero que dê Newton. Então, a constante tem que ter metro quadrado em cima, para anular o metro quadrado embaixo, e quilograma ao quadrado embaixo, para anular os dois quilogramas de cima. A unidade da constante gratação universal. Newton, metro quadrado por coulomb quadrado. Está ali, tu não é obrigado a saber disso ainda, mas ali está a constante. Qual é a pior situação que pode aparecer para ti de lei de coulomb? Vou fazer um exemplo. Vou fazer um exemplo e vou sugerir um exercício para ti começar a te divertir com essa nova lei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.